Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Arquipiriamitos e nós hoje estamos aqui no meio do deserto e vamos começar este episódio por domar aquela limantria. Eu já lhe dei noca há um bom bocado, simplesmente fiquei à espera para ela ficar com fome. Agora vou-lhe dar aqui umas cenouras e porquê é que nós estamos a domar uma limantria. Quantas cenouras são? Oi? Vou-lhe dar mais algumas, eu tenho várias. Ah, porquê é que estamos a domar uma limantria? Bem, eu já falei disso várias vezes e alguns de vocês já me disseram nos comentários que eu posso usar uma limantria para me ajudar nos taimes passivos, não é? Porque elas têm um ataque que supostamente fazem as criaturas ficar com fome. Eu nunca fiz isso, vou ser honesto, nunca fiz isso, mas como podem adivinhar, nós hoje vamos domar uma criatura que o taime é passivo. Vocês já vão saber qual é. Provavelmente está no thumbnail, vocês já devem saber qual é. E nós ainda a vamos domar. Mas antes de irmos, nós já temos a limantria agora, eu já lhe meti a saddle. Eu gostava de experimentar isto aqui numa criatura qualquer e há outra coisa que eu gostava de experimentar. Porque nós, a derrotar os bosses, nós arranjámos estas setas. Soothing, soothing arrow, ok? Supostamente, se eu acertar com isto numa criatura, ela fica mais calma. Supostamente é o que diz ali na descrição, ela fica mais calma e diz que criaturas que estejam agressivas podem ficar calmas outra vez e eu posso tomá-las. Eu não sei se só se aplica a criaturas que estão a dar agro em mim e depois eu posso dar-lhes taime ou se for taime passivo ou a criatura Spheral, tipo aquele Orthros está ali. Já, ouviu aqui? Por sorte, também tinha aqui uma limantria. Nós vamos testar isto, porque assim, se eu encontrar a criatura Spheral do mod eu posso usar estas setas e posso sempre dar-lhes knock, não é? E taime, porque as Spheral não dá para dar taime. Só as passivas ou as que não têm buff nenhum. Ou debuff, neste caso. Já, portanto, vamos experimentar isto aqui num instante. Eu não consigo ver a fome. Eu não consigo ver a fome do Tyler. Como é que eu conseguiria ver... Tinha que ser uma criatura de tempo passivo. O que é que há aqui de tempo passivo? Nada. Nada mesmo. Hum, não sei. O que é que eu vou experimentar? Já pensou em encontrar aqui uma criatura qualquer. Tenho aqui um Metriacan Tossaur. E eu para poder fazer isto, eu tinha que lhe dar de comer alguma coisa. Ok, vou levar... Ah, não. Não, 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 não. Estou a atacar. Olá. Olá. Espera aí. Eu posso dar-lhe comer aqui uma cobra, que eu acho que consigo matar uma. Tá. Ai, falha isto. Anda atrás de mim. Exato. Continua atrás de mim. Cobra. Yes. Que anda a tiro. Come a cobra. Não, não, não. Não é minha cobra, bro. Para de dar água em mim. Come a cobra. Exatamente. E agora eu posso matar esta cobra. Nice. E ele agora eu posso simplesmente dar-lhe comer. Não é? Eu posso vir aqui e posso lhe dar a carne. Que não lhe vai dar tempo de uma vez. E já vejo a comida dele. Ok. Ok, ok, ok. Vamos testar isto. O meu medo é que se a criatura dá agro em mim. Se é uma criatura passiva dá agro em mim. Ó, deixa-me ver. Ah. Como é que se faz? Eu não sei como é que se faz. É neste botão, não é? Ah, é neste botão. Acertei-lhe? Acertei. Acho que acertei. Espera. Ah. E ele começa a ficar com fome, se ponho eu. Começa a ficar com fome. Ah. Isto é incrível, mano. Porquê que eu não usei isto? Eu nunca usei isto. Porquê, mano? Vai só-lhe tanta comida. Nossa. Ah, ainda bem que vocês disseram isto. Eu nunca tinha usado isto em arco. Muito honestamente. Eu sempre que tomei uma limântria, eu achei... Isto é inútil. Isto é para voar. No final, não. Isto é útil, mano. Ivo é útil. Pronto. Já temos uma limântria. Agora, só me falta... É preciso de uma criatura que eu possa usar coisas em cima. Tu. Só me falta experimentar aqui as setas altamente. Ora, vamos experimentar isto. Será que dá para transformar uma criatura de Feral para uma criatura normal? Vamos experimentar. Ora bem. Senhor Orthros Feral. Fica normal. Ah, pacification. O que é que... Tenho o buff pacification, mas o que é que isso faz? É suposto a esperar que acabe? Ah? Olá. Para que é que serve aquilo? É não fácil. É suposto o acertar-lhe com mais setas? Provavelmente se eu lhe acertar com outra seta, aquilo volta a zero. Hum. Deixa eu experimentar outra seta. Ah, se eu lhe acertar com outra seta, aquilo volta ao início, até mil. Eu não sei o que é que quer dizer um mil. Sei nem é. Será que um mil quer dizer... Tipo, se não for uma criatura Feral, ela não dá agro em mim? Espera aí, Orthros Feral está quieto. Para de vir atrás de mim. Também pode ser útil isso, não é? A criaturas que normalmente dariam um agro. Ou deixa eu experimentar num Tyler. Tyler. Olha uma coisa. Não é com esta seta. É com esta aqui. Esse. Esse. Ah, ó. Eu acho que era a mesma seta. Simplesmente não tinha este efeito. Ah, Tyler. Pacificification. Mas eu não consigo acertar. Provavelmente aqui ele não cai a seta. Estas setas não caem. Para de dar agro em mim. Porquê que eles estão a dar agro em mim? Aquilo não é suposto deles ficarem pacíficos. Qual é a lógica? Espera aí. Eu ainda vou descobrir. Agora. E ele já não está a dar agro em mim. Se eu vier aqui abaixo. Lá. Não, ele dá agro na mesma. Eu não sei. Eu não sei o que é que se faz. Eu não faço a menor ideia. É suposto de eu esperar que aquilo acabe. O tempo. Era muito estúpido. Mora boé. Espera aí. Opá. Eu posso sempre esperar aqui um bocado. Para ver se aquilo. Quando aquilo acabar. Se ele para de estar feral. Eu suponho que seja essa a lógica. Estas setas são do piramitos. Portanto. Elas devem afetar criaturas do piramitos. Eu suponho que feral. Eu vou esperar. Vai demorar boé tempo. Mas eu vou esperar. Ora bem. Isto vai acabar agora. Ah. Não faz nada. Isto não faz absolutamente nada. A menos. Eu tivesse tempo todo aqui à espera para isto não fazer nada. A menos que eu tenha que spamar as setas. Se eu tiver que esperar boé. Espera aí. Eu vou ter que descobrir como é que isto funciona. Porque isto pode-nos ser útil. A verdade é essa. Eu posso criar de mal uma criatura fixe. E ela está feral. E assim deixa de estar. Isso era peixe. Eu preciso prender esta hortoros. Eu acho que não é pequenos funcionam. Hortoros. Nem tenho a certeza. Não é verdade. Hortoros. Tau. Ok. E ela partiu-se. Mas funciona. Nice. É o que interessa. É o que interessa. Funcionam netos. Deixamos spamar isto. Será que ele para de estar feral? Nem sei. Estou a ser atacado por um dedo. Ah. Sério. Bem parecia que eu tinha ouvido aqui atrás de mim. Está quieto. Está quieto. Morro. Lume para cima de ti. E tu morrestes. Pronto. Morro. Está. Ok. Vou continuar spamar as setas. Até ele sair da net. Ou isto. Não. Mas ele dá agro na mesma. Isto até podia ser enquanto ele estiver sob aquele efeito de tapo do mar. Ou alguma coisa. Não é. Dá para dar alguma coisa de comer assim? Não. Não faço a menor ideia. Ao menos que eu tivesse que lhe dar noco durante este tempo. O que é um bocado estranho. O que? Está quieto. Se isto não der vou lhe dar noco. Vou ver o que acontece. Yeah. Aquilo não está a alterar nada. Ao menos que eu tivesse que mandar-me uma carrada de setas para cima dele. Eu duvido que isto seja assim. Vamos experimentar dar-lhe noco. Para ver se altera alguma coisa. Se calhar quando ele estivesse para aquele efeito. Se levar noco. Já dá para o do mar. O que? Não era mau. A ver noco. Tu não vais demorar muito a levar noco. És 9000 torpor só. Au. Mais um. Era. Levou noco. Está noco. Ah. Não dá para lhe dar nada. Eu não percebo como é que funcionam estas setas. Eu vou tentar spamar setas agora. Não dá para fazer efeito nenhum. Ele já está a dormir. Ah. Eu não sei como é que estas setas funcionam. Isto não funciona. What? Deu. Eu só tenho que spamar setas. A cena é que agora não lhe posso dar a temo. Não é? Porque eu dei-lhe noco. Mas funciona. Ele já não está a feral. Anda cá. Deixa-te sair daí. Está na vulture. Não sai. Sai daqui. Anda cá. Ele não veio atacar. Ainda bem. Já fume. Mas funcionou. Eu só tenho que spamar. Onde é que foi o meu? Anda cá. Só tenho que spamar as setas. Ele já não está a feral. Sendo é que ele agora está a dormir. Eu não posso fazer nada. Mas ele já não está a feral. Ok. Então eu preciso boé destas setas. Ok. Isto demorou um bocado. E foi mesmo só para descobrir para que é que servem as setas. Vão-me ser úteis eventualmente. De certeza. De certeza que vão ser úteis. Aliás. Eu ia usar um Mawing. Mas nós temos uma boa. Uma forma melhor de viajar agora. Mas eventualmente aquilo vai ser útil. Ora bem. Bom golem. Vamos teletransportar-nos. Se faz favor. E... Como é que era? É assim. Vamos embora. Eu adoro isto ainda. Quão rápido é para chegar à base? Ah. Vai demorar um bocadinho a dar loading. Pera. Um bom bocado. Ah. Ok. Já chegou. Isto é tão útil, mano. Isto é tão fixe. Yes. Prontos. A criatura que vamos do mar agora é um Oxalaya. Aquela espécie de Spino. Acho que aquilo é tipo um Spino. Parece um Spino no mínimo. Agora sim vou ter que usar um Mawing. Mas aquilo parece um Spino. Eu andei à procura de criaturas e encontrei aqui no Panther. No meu à beira da base. A seguir aqui à Redwood Forest. Dois de nível alto. Eu não sei se o Tame é tão fácil como chegar lá e dar-lhe comer e já está. Pá. Mas vamos descobrir. Eu trouxe a Limantria. Já fui do mar a Limantria. Vai ser muito mais rápido para lhe dar de comer. Ele vai ficar com fome num instante. E a criatura nem sequer deu o Agro em mim. Nem perdeu o Taming. O que é muito bom. Portanto. Acho que isto vai ser fixe. Vamos lá. Vamos buscar os Oxalayas. Ora bem. Eu tenho que me conseguir orientar aqui. Eu acho que era aqui que ele estava. Era neste lago. Eu tinha esta ravina aqui. E ele estava num lago aqui ao lado. Do mundo de nível alto. És tu não és? Eu acho que é este aqui. É este. Ah. 180. Não sou fêmea 180. Vamos começar por este. Eu vou lá dar-lhe um bocado de comida. Eu trouxe mutton comigo. Devia ter guardado as cenouras. Porque elas tragam-se bem rápido. Vamos dar-lhe um bocadinho de mutton. E vamos ver quanto é que sobe aqui o Taming. Toma lá mutton. Diz que é preciso três. Pronto. Já lhe dei uma vez. Não é? E eu só preciso lhe dar outra. Vamos usar a Limantria. Vamos ver se isto funciona. Limantria. Vá cá. Faz aí a tua cena altamente. Que eu só descobri. Graças a vocês. Meu Deus. Eu nunca tinha chegado à conclusão disto. Vamos lá. Fica com fome. Será que funciona nele? Não é mesmo? Funciona. O gajo está a ficar com fome. Oh. Oh. Estou a ser atacado por um sino. Por que é que estou a ser atacado por um sino? What? Ah. Porque a minha Limantria dá coisa. Está quieto. Para de atacar a minha Limantria. Ah. Os gajos atacam Limantras. Ganda porcos. Ah. Isto é bem rápido, mano. Já lhe posso dar de que ver. Adoro Limantras. A partir de agora já não digo que Limantras são inutiles. Porque não são. Só para criaturas que são tempo passivo. Muito honestamente. Ora isso. Ih, mano. Que acertada valente. Siga. Domamos um Oxalaya. Mas Limantras para criaturas que têm passivo. Super útil, mano. Incrível. Adoro. Vamos lá ver os statuses de Oxalaya. 180. É tipo um Spino, não é? 39 em dano. 32. Não é a melhor coisa. 48 em oxigênio, mano. A sério. Não interessa. É um Oxalaya 180. 4 mil de vida de início. Nice. Agora. Isto vai ser muito mais rápido que o que eu achava. Eu achei que ia ter que estar aqui boete tempo à espera. Em vez disto. Estive ali à espera de tentar tirar o feral de um Hortors. Foi um bocado diferente do que eu achava. Vamos sair daqui. Onde é que está o outro Oxalaya? Eu vi este aqui. E depois eu segui. Para onde é que eu segui? Boa pergunta. Boa pergunta. Para onde é que eu fui a seguir? Eu estava aonde? Já não faço a menor ideia. Eu perco-me neste sítio. Ele é demasiado grande. Ah, é ali em cima. É chegar àquela cascata. Estava aqui um outro Oxalaya. A minha questão agora é. Será que ele é macho? Eu não me lembro de ter visto se era macho ou se era fêmea. Sei que era de nível alto. Meio bem. Obrigado. Eu sei que era de nível alto e ele estava aqui. Alguros. Onde é que estás? Por mais para cá. Onde é que ele está? Eu tenho quase a certeza que o vi por aqui. Por estes lados. Era, pera, pera, pera. Estava enganado. Era aqui. Não. Aquilo era um nível 6. Eu lembro de ter visto este. Era aqui que ele estava. Acho eu. Eres tu. 172. É fêmea. Ah, mano. Porquê que é fêmea também, mano? Porquê que eu não vi logo se era macho ou se era fêmea? Eu esqueci-me. Ah, vou tomar a mesma. Porque isto agora é super rápido. Mas... Não. Cobra. Chata. Sai. Sai, cobra. Sai. A mão meio-wing não é feito para lutar. Pode sair daqui. Eu dou-te um tiro, mano. Tenho uma long neck. Ah, mano. Cobra. Sai. Sai daqui. Eu faço 200 danos com a mão meio-wing. Não. Deus agrou em mim. Obrigado. Ok. Ele está a dar agro na cobra. E está a comer. E tem um nil. Rapid Regeneration. Já descobri uma coisa sobre estes caches. E ele não vai sair dali, por não? Eu vou me buscar perto. Vais mandar uma chapada. E eu vou ficar chateado. Come. Deixa-me dar-te comida. Para de andar à volta, mano. Ah, sei. Deixa-me dar-te comer. Está quieto. Está quieto. Ah. Eu não consigo. Porque ele está a dar agro em outra coisa qualquer. Ah, não. Eu não consigo dar-lhe comer. Bro, para. Ah, meu Deus. Ah, como é que eu vou fazer isto? Eu posso sempre. Ah. Para de dar agro em mim. Ok. Agora para-as de dar agro. Pronto. Agora vou ter que afastar-me dele. Para depois voltar ali. Ah, sério. Erei, erei, erei. Ele não está a dar agro em mim? Ele dá-as agro assim até tão longe, bro? Onde é que ele está? Está no meio das árvores agora. Não o vejo. Oh, ainda está a dar agro. Nossa senhora, aí vem. Está ali embaixo. Ah, meu Deus. Para. Para de dar agro, Oxalaya. Está quieto. Será que ele eventualmente se vai cansar? É que ele ali no meio não o vejo. Ai, não. Ele está ali. Ali. Eu acho que ele ainda está a dar agro. Eu acho que já parou de dar agro. Vamos sacar dali, Mantria. E esperar não ser atacados por nenhum Sinoma Crops. Mantria. Siga. Já não está a dar agro. Vamos lá. Ela não tem muita energia. Portanto, eu não posso estar muito tempo a voar. Não posso ser o nosso senhor. Olá. Tu ainda vais dar agro outra vez? Não? Nice. Por que é que a minha alimenta não pousa? Pousa. Exato. Exatamente. Espera aí. Eu tenho que ir à beira dele. Toma. Yes. E agora subo. E uso aqui o ataque altamente. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Assim. Ahá. Fica com fome. Eu acho que acertei em cima da árvore. Não acertei nele. Oh, meu Deus. Ah. Eu sei. Outra vez. Desta vez acertei em cheio. Nice. Desta vez acertei em cheio. Já posso sair. Já posso estar até-me. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Nice. Outro Oxaleia. Agora eu preciso de um macho, mano. Um objeto estiver a fazer breathing. E agora são duas fêmeas. Eu preciso de um macho. Eu preciso de um macho de nível alto. Onde é que eu posso procurar? Isto tem boa é Pantan para aqui. Isto é mais ou menos Pantan, não é? Eu posso sempre procurar para aqueles lados. Eu acho que vou andar por aí um bocadinho. à volta e ver se encontro um macho de nível alto. Eu acho que não procurei naquela direção. Vamos para ali. Aqui um. Macho de 168. Ok. E agora vou sair desesperado com o meio. Meio Wing. Espera aí. Espera aí. Vamos domar este. Vamos domar este. Macho de 168. Macho de nível alto. Sei nem é. Eu nunca vi muito para este lado. Aqui há capros. Eu espero que não. Ou ainda tenho... Não. Tem sanguessugas. Oh, não. Ah, mano. Tem sanguessugas ali. Espera. Mas isto está preso é no Meio Wing. Não é? Não. Como é que se faz para tirar a sanguessuga? Hold to remove leech. É isso. Ah! Já tirei. Ok. A sanguessuga estava nele. E tem artropeleuras e tudo mais. Eu não gosto desta zona. Eu não gosto desta zona. E ali tem sanguessugas. Mas eu tenho que ir domar aquele ao de Salanha. Onde é que ele está? Está aqui. Aqui, está aqui, está aqui. Mas mais para perto dele. Mas para aqui. Tem alguma sanguessuga que vem atacando. Chata. Inejanta. Hã? Tem ali uma. Estou a vê-la ali a nadar. Mas isto tem boas sanguessugas aqui. Eu tenho um gajo daqueles. Um sinotirano. Eu não gosto desta zona. Não gosto da Nossa Senhora. E estava um sarco ao meu lado. E eu nem... Ignorei-o completamente. Nem... Nem olhei para ele. Ora bem. Como é que eu vou fazer isto? Estou a ver um monte de sanguessugas ali a nadar. Está cheio de sanguessugas. Mais ali. Este sítio é ridículo. A quantidade de sanguessugas que aqui tem. What? Como é que eu vou... E aquele gajo tem que morrer, entretanto. Como é que eu vou domar aquele gajo e não ser apanhado pelas sanguessugas outra vez? Excelente pergunta. Eu não vejo nenhuma aqui. Mas tem ali. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou fazer isto. Espera aí. Sai daqui. Sai. Deixa-me passar. Já nem me lembro onde é que eu fui apanhado pelas sanguessugas ao bocado. E eu não consigo ver ali para dentro. Onde é que estava o Oxalire? Também já nem sei dele. Eu já nem sei do Oxalire que eu queria domar. Honestamente já não passa-me na ideia onde é que ele foi. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ainda mais sanguessugas tem ali. Isto está cheinho de sanguessugas. É impressionante. Eu não sei se isto é overspawn ou se isto é normal aqui. Ridículo. Eu já nem sei do Oxalire que eu quero domar. Estou vendo-me a uma criatura. Eu já nem sei dela. Por favor. Diz-me que te afastaste aqui da água. Era incrível. Vamos aqui para o meio. Vamos aqui para o meio. Eu não consigo ver. Eu não sei dele. What? Vamos ter que abandonar o meio. Momentaneamente o meio. Anda cá. Vamos ter que subir aqui um bocado. Onde é que está o Oxalire? Não. Não. Aquilo é um Sinotirano. Está à porrada com o Stego. E os outros Stegos me estão a ir a ajudar. Será que ele foi aqui para o meio? Esta floresta é tão densa que eu não beijo. Eu não beijo nada aqui para dentro. Ele não está ali à porrada. Não. Aquilo é só um Sinotirano. Como é que eu... Como é que eu vou encontrar aquele Oxalire outra vez? Ele se calhar está lá fora. E eu é que não o estou a ver. Mas eu não... Eu não... What? Onde é que ele foi? Será que ele morreu? E eu não dei por ela. Será que eu... Ele estava aqui e morreu. E eu não o vi. E agora estou à procura de uma criatura que já não está aqui sequer. Só se foi... Ele estava aqui. Aquilo é um sarco. Não é ele. Só se ele foi atacado por alguma coisa e morreu. Ou se foi para aquele lado. Ah, não faço a menor ideia. Espera. És tu? Está aqui o Oxalire e está morto? Como é que tu estás morto, bro? Eu vim a correr daquele lado para ir. Como é que ele está aqui e morto? Ele está de pé. Olá. Oh, jovem. Tu faleceste? Não sei se deste problema. Não, não. Não cais a água. Por favor, não cais a água. Atenção que sugas. What? Eu fico lagado se eu atacar, mano. What? Como é que ele morreu? Como? Como? Como é que ele morreu? Eu vi-o aqui e depois fugi-o ou ele veio a correr para aqui? Eu não faço a menor ideia. A sério, mano. Tanto coisa para descobrir que ele já estava morto. Eu não disse que ele já tinha morrido. Oh, meu Deus. Eu vi aqui um. Está ali, está ali, está ali. 164, macho. Ok. Este aqui eu não vou perder da minha visão, pá. Oh, cobre. Já estou a ser atacado por coitinhas. O jogo está-me a forçar a perder as caixas de vista. Anda cá, meio incos. Vamos ter que sacar de uma criatura que consiga matar as outras criaturas. Tipo um Snally Gaster. Eu não vou perder daquela vista. Eu não vou perder daquela vista. Ah, já se está ali a esconder. Não, 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 não. Estamos aqui rápido. Morre cobra. Morre dilo. Tudo dilo. Morre. Exato. Vou matar tudo aqui à volta. Só para eles não me virem ser chatos. Pois tu também. Pai, este tem aqui uma entrada. Aqui embaixo. O que é isto? Ou é só... É um sítio com uma pedra em cima. Ok. Eu já consigo ver. Tenho que matar este Stego agora. Só para ele não me vir a atacar. Está ali. Ou que sei lá, ainda está ali. Mas anda aí. Um Deal of Ovenatrix que eu tenho que matar também. Porque senão ele vai me vir a atacar a mim. Ele estava aqui. Como é que foste, Deal of Ovenatrix? Ah, não faço a menor ideia. Será que eu posso aproveitar isto e nada vai vir aqui estragado aqui um bocadinho? Talvez. Vamos experimentar. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Prontos. Tu... Não, não, não. Deixa-me dar-te... Deixa-me dar-te comida. Pronto. Tu estás preso. A sério. Espera aí. Não. Acertes. Ok. Não acertei nele. Incrível. 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 Toma isto não tem sanguçugas nesta água. Toma. Yes. Yes. Uma vez já está. Só preciso dar outra vez. E eu vou sacar da minha Limantria. Isto é tão fixe, mano. Poder usar as Limantrias para isto. Tão fixe. Prontos. Vamos lá, Limantria. Vamos para aquele gajo com fome. Onde é que ele está a ir? Porquê é que estás a correr, bro? Ele está a correr para ir andar à porrada com alguma coisa. Fiquem todos com fome aí, vejo. Quero tudo com fome. Porquê é que vais-te andar à porrada com os Stegos? Este gajo não bate bem. Ah, meu Deus. Ai, que chato. Mas ao menos já está com fome. Ao menos já está com fome. Vou-lhe meter aqui umas balas na minha Long Neck e vamos ajudar-lo a matar aqui este Stegos. Ele não está a fazer dar nenhum, este Stegos. Nada mesmo, tal. Ah, bem outro Stegos, não é? É uma coisa que não me falta neste mapa, é Stegos. Eu estou por todo lado. Mata esse. Ok. Ainda por cima ele tem aquela habilidade de securar, o que ajuda bem. Ele vai securar bem isto. Mata-o. E está morto. Ok. E agora? Para de estar a tempo. Para de comer. Não, não, não. Não, não. Para de comer. Ah, meu Deus. Está quieto. Está quieto. Ok. Ok. Uma das partes de tomar esta escritura tinha que ser difícil e o difícil foi do mau macho. Nossa Senhora. Que chato. Deixa-me ver aqui. Stats. 49 pontos em dano. Oh, isso é bom. Isso é muito bom. Eu não vi o Stats da Outrofema, não. 40 pontos em vida, 41 em energia. Também não é nada assim especial, mas 49 pontos em dano é bom. 50 era melhor. 49 é top. Mano. Ao menos sacámos um Stats incrível. Vamos voltar para a base. O objetivo agora? Luto sempre. Fazer Breathing. Vamos fazer Breathing do Oxalaias. Aliás, vamos ter que os experimentar. Eu nem sei se estes guys são fortes ou o que é que são. Muito mais, também não faço a menor ideia. Eu só vi que eles eram passivos e afinal era super fácil dar-lhes tempo. Vamos para a base. Siga. Ora bem. Vamos ver aqui os nossos novos Oxalaias. Um. Este era a fêmea. Uma das fêmeas. Só vou usar uma das fêmeas para fazer Breathing. E é que tem os Stats mais altos. Eu não sei qual é. Vou ter que pegar ela outra vez. E este aqui. Qual é que tem as coisas mais fixas? Vamos ver. O modelo deles é um bocadinho estranho. É um bocado estranho na cabeça. Mas até é fixe. O que tem as coisas mais fixas? Eu gostava de juntar este azul aqui. Alguma coisa. Nem sei. Muito honestamente nem sei. Mas a que tem os Stats mais altos era o que tinha 41 pontos em vida. Nice! Não, não é este. Não, é o que tem 40 pontos em vida. É este aqui. O outro em 32. É esta aqui com aquele macho. Vamos fazer Breathing. Anda cá tu. Vamos a ver aqui. Já não estou. Settles. Settles. Oxalaias. Oxalaias. Settles. Isto não é difícil de fazer? Vamos ver aqui. Oxalaias. Eu tenho aqui materiais. Vamos fazer duas Settles. Vamos fazer duas. Que assim eu posso levá-los. Quer dizer, eu posso atraí-los até mim. E levá-los até aqui. Eu não consigo é mexer porque estou a fazer Settles agora. Venham mais para cá. Mais para cá. Mais para cá um bocadinho. Agora param aqui. Vamos fazer Breathing. Eu quero ver se estes guys são fortes. Para eles serem passivos. Eu não sei se eles vão ser muito fortes. Vão ser tipo um Spino. Ou qualquer coisa. Mas eles parecem ser fortes. Vamos lá ver. Vamos fazer Breathing. Ora bem. Eles já puseram outro ovo. Mas este aqui. Eu vou ter que buscar aquele num instante. Peraí. Peraí. Vá cá. Vá cá. Parem de fazer Breathing. Behavior. Disable Mating. Aqueles. Ai que ludeu. E ficou com o azul. Ele ficou com umas cores muito estranhas. Ele ficou com o verde. Isto é muito estranho. Não interessa. Vamos dar em print a este. Aliás. Eu posso. Este é macho. Vou coludir este também. E nós vamos ter sorte. Eu já estou a avisar. E vai sair uma fêmea. Vocês vão ver. Aliás. Eu quero ver os teus status. Muito honestamente. Não me interessa. Mas eu acho que ele é capaz de. Não é horrível. Tem os piores status de todos. Literalmente. Só o Movement Speed. Que não altera nada. É que não é o pior status. Ai meu Deus. Não me interessa. Vamos ficar com este. Porque aquele ali. Vai sair com os status incríveis. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Que horrível os status. O único motivo pelo qual eu vou ficar com ele. É por causa das coisas. Mais nada. Tu. Igual 233. E este já tem status melhores. Não tem os melhores status. Mas tem status melhores. Claro. Que dano. Tinha que ficar horrível. E tinha que ser macho também. Ai meu Deus. Vamos ter que esperar mais um bocado. Mais breeding. O que é que eu sempre quero fazer breeding? Quero ter um macho e uma fêmea. Acabo por ter só ou machos ou fêmeas. E os status horríveis. É sempre mano. É impressionante. Ainda por cima tem as coisas feias este. Mano. Ora bem. Eu já tenho mais um ovo. Mas eu vou perder aqui um bocadinho de tempo. A dar imprint a este. Anda atrás de mim. Ele quer andar mas não anda. Anda bro. Oi. Bro. Ele não. Vai. Anda. Ok. Cinco anos depois ele lembrou se tinha que andar. Não. Está preso no chão. Ah. Odeio o iz. Vão lá. 100% imprint. De uma vez. De uma vez. Tipo 100%. Era top. E não quero andar. Siga. András de mim. Anda. Tens que andar. Oh meu Deus. Ele demora tanto. Anda. Mexe-te bro. Oh meu Deus. Anda. Vai ser tipo 50% imprint. 100%. Oh. Nice. Nice. 100% imprint uma vez bro. Que incrível. Aqueles já puseram outro ovo. Meu Deus. Está uma confusão. Este aqui eu vou guardar. Este aqui tem coisas feias e não tem status bons nem nada. Ok. Mais 0% imprint. Ele levou outro imprint. Este tem status bons. Nível 258. Este tem status bons. E é fêmea. E tem o dano. Não me interessa a vida. O dano é que é bom. Nice. E tem as cores mais ou menos fixe. Não tem o azul. Aquele tem as cores mais fixe. Ah. Não me interessa. Este tem o dano. Ok. Vou dar imprint. Eu vou incluir os outros dois. Só porque sim mesmo. Só mesmo porque sim. Mas eu vou usar esta fêmea. Porque esta tem o dano que eu quero. Ora bem. Este incluiu 274. Nice. Este quer imprint. Tinto berry. E não tenho nada disso. Mas. Melhor parte. Saíram gêmeos. Aqui no meio. Foi tudo macho. Impressionante. Mas saíram gêmeos aqui de nível super alto. 274. Não foi estes. 2, 7, 2. Saíram com o dano. E com a vida. Yeah. Estes dois gêmeos. Isto aqui. E o outro 272. Dois gêmeos. Não tem as melhores cores. Mas. Gêmeos. E tem status bons. Nice. Que incrível. E eu vou usar aquela fêmea. Saiu aqui. Outro também com umas cores altamente. Mas eu não vou usar. Vou usar a fêmea. Agora está. Vem a mim. Vem a cá. Vem a cá. O que é que tu queres agora? Quero basic evil. Não. Pede-me uma cena fácil. Uma cena simples. Uma coisa altamente simples. Vamos lá. Exato. 100%. Não. 100% e bonito. Agora só faltam estes dois. Deixá-los crescer. Subir níveis. Eu só vou subir níveis a um. Eu adoro as cores deste. Estás a dizer que as cores eram estranhas? Adoro as cores deste, mano. É um fixe. É um top, mano. Mas eu vou subir níveis a quem? Há este aqui porque eu não quero que ele morra. Portanto, vou-lhe subir vida. Porque eu gosto das coisas. E há fêmea. Depois estes dois ficam simplesmente para andar a porrada. Não lhes vou subir muitos níveis. Vão lá. Quero dar imprinte a estes dois. Ora, muito bem. Os meus Oxalines já estão completamente crescidos. Completamente curados. Cheios de níveis. E finalmente, vamos dar uma volta com eles. E a primeira coisa que eu notei é que eu já lhes meti as seddles, não é? Isto é tipo um acro. Eu fico de lado na seddle. Não fico em cima. Ah, este é fixe. E o único ataque que eu experimentei até agora foi o ataque primário. Ah, este ataque. Que tem um som diferente de um Spine. Eu achei que ia ser o mesmo som. É um som diferente. Vou afastar ali da cascata, senão é muito barulho. Vá ver isto. Nem sei se está para ouvir bem. Ah, mas é um som diferente. O que é que ele tem mais? Ataque secundário. É duas chapadas. É tipo um Spino. C. Ok, isto tem um rugido. Mas o rugido não tem cooldown. Espera. Isto está um mini-buff ali em cima. Não sei o que é aquilo. O que é aquilo ali? Fear. Isto tem um Fear? Oh, espera aí. X. O que é que faz? Nada. Z. Control. Control. Alt. X. Nada. Não tem nada. Só tem isto e um Fear. Deixa-me ver se o Fear é fixe. Deixa-me ver. Deixa-me experimentar aqui. Fear. Fear. Leva Fear. Não? Como é que isto funciona? Como é que funciona o Fear deste queixo? Eu tenho que atacar alguma coisa? Deixa-me descobrir. Deixa-me atacar isto. E depois tentar usar o Fear. Fear. Fica com medo. Não? Não, Fear. Por que é que ele não faz Fear nenhum? Eu não estou a ver os efeitos ali. Can't be startled. O que é que isto faz, na verdade? Eu não faço a menor ideia. O que é que este ataque faz? Deixa-me ver o segundo ataque. Já têm nível. Já estão a fazer um monte de dano. Já. 605. E têm aquela passiva de Securarem. Que nós já tínhamos visto. Já. Ele fica com uma passiva quando não tem vida. Se matar uma criatura e a comer. Ele cura-se. Só que ele agora está cheio de vida. Mas está ali. Está ali a passiva. Já. Só acontece às vezes. Eu não sei quando é que isto acontece. Mas às vezes acontece. Já. É fixe. Se queres. Eu não sei quanto é que se cura. Deixa-me ver se eu consigo ver aqui. Quanto é que ele se cura. Ah. Não dá. Espera aí. Mais um nível. Cura-te. Até não é horrível. Não é não senhor. Ele não come. Ele come carne normal. Não é só carne de peixe. Não. Come carne normal também. Yeah. Mas eles não são. A vida deles não sobe muito. Eu subi até 10 mil. E tive que meter alguns níveis. Não sobe muito mesmo. Ah. Está ali. Quantas vezes é que eu meti? 10 níveis. Meti 10 níveis para chegar a 10 mil. Começou em 6. Acho eu. Portanto. Não sobe muito. Mas eles até são fixos. E eu estou a fazer isto sem meio de bus. Vou sacar aqui de um. Aliás. Não vou nada. Vamos para um sítio. Lutar com coisas fortes. Respondeu. Vamos para a neve. Vamos para a neve. E depois eu vou sacar de um macho. Que este aqui é. Este aqui é fêmea. É macho. Não. Eu vou sacar da fêmea. E vamos andar a porrada. Que eu quero ver quanto dano. É que isto vai fazer a sério. Já está a fazer algum. 600. Ok. 300 neste caso. Porque é um Stego. Não é? O Stego recebe 50% do dano. Mas eu quero ver quanto é que faz. Ah. Com um Mate Boost. Até não é. Não é uma criatura má. Não tem muita vida. Mas não é uma criatura má. Eu ainda quero descobrir. O que é que é este Fear. Roar. Ou o que é que isto faz. Muito honestamente. Deixa-me ver. Olá Sr. Bronto. Eu vou ter que ir pesquisar sobre isto. Só não vou saber. Ah. Isto não faz. Ah. Startle. Mas não faz nada. Ah. Eu não faço a menor ideia. O que é que isto faz. Não faço a menor ideia mesmo. Ah. Vamos lá para cima. Siga. Olha. Isto queres dar agro em mim? 195. Ele dá agro em mim. Ah não. Está a dar agro em outra coisa qualquer. Ah não. Mas este é Feral. Ele podia domar isto. Nível máximo. Não. Deixa-te estar. Deixa-te estar aí. Não vou lutar contigo. Ele é Feral. Mas eu tenho aquelas setas altamente. Agora. Um Dralion. Nós ainda não domámos aquilo. Hum. Deixá-lo ali. Deixá-lo ali. Diz que é nível máximo. 195. Portanto. Não vamos matar. Não. Vamos matar. Vamos aqui para cima. Eu a caminho já fui ver mais coisas sobre esta criatura. Supostamente aquele Fear. Tira Torpor. Eu não percebi bem a lógica disso. Tipo. Baixa Torpor. Imaginem. Eu suponho que seja esta a lógica. Não é? Se eu meter Torpor em alguma coisa. Tipo. Isto. Baixa-lhe o Torpor. Onde é que isto pode ser útil? Eu não sei se é isto. Não é? Eu vou experimentar aqui. Então. Um tiro naquele. Ele recebe o Torpor. E se eu usar agora o Fear. Ah. Baixa-lhe o Torpor. Não dá para fazer outra vez. Mas baixa-lhe o Torpor uma vez. Para que é que isto serve? Hã? Para se eu estiver a levar Torpor. Ele. Baixa o Torpor. Eu não percebo. Não sei para que é que isso serve. Muito honestamente. Outra coisa que supostamente dá para fazer. Eu não tinha visto. Dá para mandá-lo sentar. E ele cura-se mais rápido. Se eu fizer isto. Ele fica assim. E cura-se mais rápido. Oh. É uma criatura relativamente simples. Ah. Mas é uma criatura fixa até. O que é que eu posso encontrar aqui para matar? Eu acho que não há mais nenhum Ogre. Não dou-se pó na mais nenhum Ogre. Aliás. Não dou-se pó na mais nenhum Boss. Que eu tenha visto. Pelo menos. Olha aqui. Isto é um Alberto Sauros. O que é isto? Eu nunca domei um Alberto Sauros. Nunca domei um. Ah. Mas eu não vi mais nenhum Boss a dar a spawn. É um problema com este modo. Primeiro que os Boss se dêem spawn. Demora três anos. Olha um gajo daqueles. Oh. Vamos a dar a porrada com aquilo. Eu vinha para aqui ver se encontrava várias criaturas para lutar. Não. Logo. O primeiro que eu encontro é logo um bicharoco daqueles. Vamos a andar a porrada. Quanto é que eu tenho comigo? Muito honestamente eu nem sei. Eu queria ter guardado este. Já. Eu queria ter guardado este aqui. E aquele. E este aqui. Eu queria ter guardado os pais basicamente. Não. Este aqui era suposto ficar. Quem é que eu guardei? Não faça-me uma ideia. Cada outro. Os outros dois. Estes dois têm a full imprint. Bem então mãe. Eu acho que guardei. O guardei deve ter guardado o macho. E a fêmea ficou aqui no meu inventário. Ou o macho ficou no meu inventário. Não. Espera. Qual é que saiu? Não. Não é não. Um de vocês tem que botar cá para dentro. E a fêmea ficou no meu inventário. E eu guardei o macho. Sem querer. Eu achei que tinha guardado os dois. Pessoal. Siga. Vamos a andar a porrada com aquilo. Se calhar vamos perder já estes gajos. Mas não interessa. Ao menos lutamos com uma criatura fixa. Toma para aquele bicho ali. Siga. Meio de busso e tudo. Já a fazer 600 danos. Este deve ser o que tem mais danos. Ou se calhar. Eu também subi bué níveis ao outro. Que tinha mais dano inicial. Ok. Não fazemos dano nenhum. Este gajos. Ele faz uns bué danos. Ah vamos conseguir matá-lo na mesma. Eu não posso é carregar no shift. Senão vou começar a fazer zoom. Não beijo nada. Tipo. Zoom. Não beijo nada. Já. Há certas criaturas. Até há uma coisa que eu tenho que ver. Neste modo há tipo as fraquezas. E as forças. Tipo. Há certas criaturas que são fortes contra outras. E tipos. E assim. Eu tenho que ver isso. Porque há certas criaturas que chegam à beira deste golem. E falham 10 mil de dano. Depois chegam estes. Fazem 200. Né. Oh. Oh. Saquei outra cena desta. Só posso fazer outro golem destes. Quando eu tiver. Materiais. Que aquilo não começa a cava. É preciso só uns materiais para fazer isto. Meu Deus. Yes. Eu quero isto. O resto não preciso. Muito honestamente. Mas aquela cena ali. Que é isto. Como é que se chama? Ice Element. Eu não sei arranjar isto noutro sítio. E portanto. Se eu me quero que arranjo o guarda. Se eu me quero que arranjo o guarda. Algum de vocês ainda tem. Não. Siga. Vamos ver se lutamos com mais mano. Estes gajos não são fracos. E estão a ganhar níveis. Mil e damage. Os outros ganharam muitos níveis. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver. Tenho 6 níveis. Mil e damage. Yes. Eles têm 6 mil de vida inicial. Estes vão morrer. De certeza. Não têm saddle nem nada. 6 níveis. Mil e damage. Amargação. Já estou a fazer bué dano. Yes. Eu faço 781 com o ataque normal. E com o segundo ataque. Estou a fazer 800. E ataca bué rápido. A cena é essa. É num bi. Mas eu acho que eles não têm. Buff de tar e nem água. Tipo um spino. Eu acho que eles não têm esse buff. Ok. Mas eles conseguem prender-me na mesma. Isso é isso. Faz parte. Mas acho que eles não têm. Como é que ele se chama? Hydration buff. De tar e nem água. Tornaria estas criaturas extremamente fortes. Se eu estivesse a fazer. E consigo pôr-me um destes a fazer 1000 de dano por chapada. A atacar tão rápido. E os gays são fortes. Mais um Albert Assaur 180. Eu nunca dumei um gays destes. Também acho que no mundo do mar. Portanto. Mó. Mas. Há mais algum golem para aí? Não é importável lutar com mais um golem ou outro. Ou um daqueles taiga golems. Que dá para domar. Alto. Alto que temos boss. Eu vi aqui a barra da vida. Quem és tu? É um ogre. O nível é que é lá? Deixa-me ver aqui. Deixa-me ficar perto. Olá. Não tens agro? 180. Hein? 126 mil de vida? Como? O que? O que? O que? O que? Os outros não eram tipo 60? Eu já não me lembro do nível dos outros que eu derrotei. Mas tipo. 7 e 26 mil de vida, mano. Ele chega cá acima. Oh não. Oh não. Ah, deixa-me sacar. Vamos lutar com aquele gajo. Ele tem muita vida, mas não interessa. Vamos lutar com ele. Siga. 126 mil, mano. Nossa senhora. Vamos sacar aqui os meus outros oxalayers. Mano, ainda bem que eu vim para este lado. Ainda bem que eu vim para aqui. Boss, eu não sei o que é que alterei aqui. Eu fiz um dino wipe uma vez porque simplesmente não estava a dar spawn a criaturas novas. Eu acho que isso deve ter funcionado mesmo bem porque agora dá spawn a bossa aqui em cima. Ogres. Ok, ele já está cá em cima. Nossa senhora. Perem aí. Eu vou para cima deste porque eu não quero que este morra. Este aqui tem as coisas fixas. Uau. Tudo atrás de mim. 4 níveis aqui miligramas. Alguns deles não têm muita vida toda. Quer dizer, oh meu Deus que ele está a vir para aqui. Eles já não têm a vida toda porque muitos caíram e assim. Mas. Siga. Porrada velha para cima dele. Nós fazemos muito dano mesmo. E ele faz muito dano a nós. Dois dos ma... Ih Jesus que eu estou a fazer mil dano. Limpeza geral, mano. Não tens hipótese. O que é este tipo de que ele me dá? Damage and resistance decreased. Pera, eu estou a fazer dano reduzido? Não, não estou. Eu estou a fazer um dano terrível. Ah, não estou a derrater-te, bro. Estou a ficar sem energia já. Já. Matou-me um Oxalaya. Ah, sei. Eu supostamente estou a fazer dano reduzido. Pera. Já, eu não estou a conseguir fazer aquele ataque sequer. Por não ter energia. Eu não consigo mandar o ataque das chapadas. Se eu não tiver energia. Oh, não. Já, eu tenho que usar o ataque básico. Não é o ataque básico que está a fazer boidão. Nossa senhora. Limpeza. Aquele não vai morrer. Ah, não. Aquele Oxalaya ainda tem bastante vida. Siga, morre. Morre este agora. Se faz xabar, morre. Quanto? Se lagou-se momentaneamente, mas morreu. Yes. Siga. Pera, eu recebi tudo. O novo ficou no inventário dele. Espetáculo. Artefacto. Mana. Mais setinhas da casa. Ah, bom. Estas setas vão ser muito úteis, mano. Tipo aquele Dralion que nós vimos. Vão ser muito úteis. Mano, ele assim de baixo está mesmo estranho. Olha para isto. Ah, pinguim. Não é que tu vens, mano? Não é que tu tens de tu. Sai daí, pá. Deixa-me a que tens... Ah, não tem nada. Não tem nada no inventário dele. Olá, jovem. Eu quero poder domar um gajo destes, mano. Como é que eu consigo domar um gajo destes? Hã? Olá. Mas matámos este gajo. Deixa-me a ver. Tu tens alguma coisa no teu inventário? Jesus. Pera aí. Ai, acho que foi de eu estar a matar aí criaturas. Ia, ia, ia. Tem Dark Man e assim. E o resto não precisa. Silica Pearls. Black Pearls. Não pode vir. O resto não me interessa muito. Eu sei onde formar estas coisas. Ia, não é difícil de encontrar criaturas que dropam nisto. Mas, iá. Os Oxalaias até é fixe. Há uma criatura que dá para fazer um exército. Que aí não fazem danos como algumas criaturas que eu já tenho. Mas não são fracos. Não, senhora. Podiam era ter mais vida. Mas, iá. Pessoal, vamos deixar o episódio por aqui. Domamos mais uma criatura. Oxalaias. Que eu já tinha visto há o tempo. E queria domar. Só domamos agora. Não são fracos. Mas também não são nada para ir além. Só são uma criatura porreira. Ah, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem um likezinho. Ajuda muito nos vídeos. Fico-vos muito agradecido. Se querem ver mais vídeos de arte, não se esqueçam de subscrever. E nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.